Confira agora as decisões que foram destaque no Judiciário Mineiro. A empresa de aluguel de veículos localiza Renteacar deverá indenizar em 20 mil reais um cliente que teve sua assinatura falsificada em um contrato. O carro alugado por outras pessoas em nome da vítima foi utilizado em contrabando de cigarros no Paraguai. A decisão da 14ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que a empresa agiu de forma negligente, devendo arcar com os danos morais e materiais. Um consumidor de cataguases será ressarcido em R$ 363,69 pela Walmart, porque comprou um gabinete de pia pela internet e não recebeu o produto. Além disso, a empresa deverá indenizar o cliente em 5 mil reais por danos morais. A Oi Internet deverá indenizar em quase 20 mil reais as organizações Supercompras, de Sabará, porque os domínios da empresa na internet foram indevidamente repassados a terceiros. A Oi alegou inadimplência no pagamento do serviço. No processo, foi constatado que a Supercompras pagou as anuidades dos domínios em 2011 e 2012, período em que foi cancelado o registro por falta de pagamento.